Já são três da madrugada e eu não consegui dormir Tanto amor pela cidade e eu sozinho por aí Vejo tantos namorados envolvidos na paixão Eu querendo seu carinho e você dizendo não Vou beber alguma coisa pra eu não enlouquecer Vou tentar por um minuto te esquecer Hoje não vou pra casa, vou dormir na rua Hoje eu esqueço essa saudade sua Já sofri demais tentando te encontrar Hoje amanheço na mesa do bar Hoje não vou pra casa, eu não tô nem aí Se quiser me ver, você que vem aqui Tô te dando a chance de se redimir Se você vier, vou te esperar Mas não vou pra casa Já são três da madrugada e eu não consegui dormir Tanto amor pela cidade e eu sozinho por aí Vejo tantos namorados envolvidos na paixão Eu querendo seu carinho e você dizendo não Vou beber alguma coisa pra eu não enlouquecer Vou tentar por um minuto te esquecer Hoje não vou pra casa, vou dormir na rua Hoje eu esqueço essa saudade sua Já sofri demais tentando te encontrar Hoje amanheço na mesa do bar Hoje não vou pra casa, eu não tô nem aí Se quiser me ver, você que vem aqui Tô te dando a chance de se redimir Se você vier, vou te esperar Se você vier, vou te esperar Mas não vou pra casa, vou dormir na rua Hoje eu esqueço essa saudade sua Já sofri demais tentando te encontrar Hoje amanheço na mesa do bar Hoje não vou pra casa, eu não tô nem aí Se quiser me ver, você que vem aqui Tô te dando a chance de se redimir Se você vier, vou te esperar Mas não vou pra casa Eu não tô nem aí Se quiser me ver com quem é Se quiser me ver